Tá chovendo? Não fui Não fui Não fui Não fui Não fui Não fui Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Fala, galera. Vocês viram que a aventura começou de noite, né? Porque eu sou o neto. Eu sou a bruda. E esse é o Miguel. Nós estamos na praia da Ponta do Papagaio, na Palhoça, Santa Catarina. Dá uma hora de casa. E nós estamos aqui. E a praia é aqui. E talvez, acho que vai dar certo, a gente fica aqui. E aí 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 Então, galera, não é aleatório, né? É um lugar que eu já vi um lugar que eu já vi uma vez aqui, uma vez só. Mas parece um lugar que eu já vi uma vez aqui. Mas parece um lugar muito tranquilo. Tem uma residência relativamente perto. Ali em cima tem outra. Não tem barulho, não tem movimento. Achei tranquilo. Tem um barzinho ali, mas o pessoal tá bem de boa. Tem umas, sei lá, oito pessoas talvez. Tá bem tranquilo. Tá bem favorável. Tá bem favorável. Outra coisa. A questão de vento, né? Pra gente é chato ficar de barraca com um vento forte. E praia, né? Então a gente... Eu pesquisei no Wind, que a direção do vento vai ser norte-sul. Então as minhas costas aqui é o sul. E o carro tá parado em direção norte. Então estamos bem protegidos em relação ao vento. Até porque nós estamos atrás de um... De um morrinho que tem aqui. Então nós temos uma proteção legal do vento norte aqui. Muito tranquilo, muito calmo. O Miguel tá adorando. Piloto. Tá feliz, piloto? Então vai andar aí. Na praia! Na praia! Tá feliz? Na praia da Ponta do Papagaio. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Música 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 Coisa linda pessoal, aqui ó, abrimos a mesa, ali, o seu Miguel tá brincando ali, tá curtindo muito, muito, muito. É como se fosse a primeira vez pra ele na praia. E a praia é só pra ele, só pra gente. Tá muito legal. Ali atrás tem um, como eu falei, tem um, acho que um barzinho. O pessoal tá com o som um pouquinho alto. Dá pra ouvir aqui bem pouquinho, mas eu tô, minha preocupação é não sair no vídeo aqui pra não dar direitos autorais, né? Então aqui onde eu tô, acho que não tá pegando no meu vídeo, espero que sim. E a Bruninha agora vai fazer um belisco pra nós ali, um sanduíche. Que ele tá batendo a fome, já é 10 e um bocado, quer ver? Peraí. É 10 e 56. Tô com fome. Daqui a pouco a gente vai abrir a barraca aqui. Galera, eu fiz um tartaruga. Tartaruga. Tá gostando, filho, da praia? Sim. Tá de noite, né? Amanhã vai tá melhor, vai tá de dia. Você vai adorar. Tá feliz. Nós também. Tá. Tartaruga. 100 a 81. Fui sorteado. É o senhor? 81 e meio. Foi eu. Foi o nosso filho. O meu cabelo. Vamos lá, Miguel quer comer também. Tá andando de bike. Vocês não licença. É. Vamos lá. Música 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 Claro! Será que vai virar youtuber? Se me diga, vai ser youtuber? Tá gostoso o bolinho da mãe? Bolinho de beterraba, muito bom! Seguimos aqui, daqui a pouco eu vou abrir a barraca. Galera, eu ia mostrar pra vocês, fazer um vídeo só dessa barriga aqui. Mas o vídeo ficou muito ruim. Ruim porque não deu. Ficou um vídeo horroroso, todo picotado, cheio de erros. Não deu, não deu pra mostrar pra vocês. Seguinte, compramos um corote de caminhão de 25 litros. Pra colocar lá em cima, no bagageiro do carro. E a ideia era usar por gravidade, né? Pra não ter que botar nenhuma ligação, fazer fiação de nada. E não depender de nenhuma pane elétrica. Aí o que a gente fez? Vem cá filho, vamos ajudar o pai a falar. Aí a gente comprou uma mangueira, um gato rápido. E tentamos fazer uma instalação direto na torneirinha dela. Mas é uma torneira bem pequenininha. E daí não deu certo. Escapou. Aí a gente foi comprar um nipple, 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 nipple. É de metal. E eu não sabia. Nem a pessoa que me vendeu falou. Quando você coloca a parte que é o macho, vamos dizer assim, na fêmea de plástico. Ele força, ele acaba com a rosca. O macho comeu a rosca da fêmea. Mas foi isso mesmo que aconteceu. E perdeu a rosca. Lascou. Aí pedi ajuda pro meu vizinho, o Nano. Nano, um abraço pra ti, meu amigo. Obrigado pelo teu apoio e pela tua ajuda aí. E a gente, o Nano colocou, cortou um pedaço da parte externa onde tinha a rosca mais comida, né? Espera aí. Deu. Tinha um barulho ali. Onde a rosca comeu, mas na beirada. O Nano cortou fora. Passamos bastante veda rosca e cola de contato, que é o que a gente tinha. E colocamos. Deu certo. Não tá vazando. Agora deu certo. Mas foi um trabalho, gente. Eu botava, vazava, botava, vazava. Ir sozinho com a mão só, botar lá em cima, tirar. Ah! Quando eu consegui a ajuda do Nano, aí deu certo. E tá dando certo ali. A gente tá experimentando. Colocamos ali agora aquela mangueirinha lá na lateral. Pra lavar uma mão, lavar o pé, lavar a louça. E não tem muita pressão. Porque é por gravidade, né? Quem sabe futuramente a gente coloque um esquema de bombinha, alguma coisa assim. Pra ter uma vazão melhor. Mas por enquanto vai ser assim. Pra gente ir sentindo a necessidade, a adaptação. Então temos 25 litros para lavar as mãos, lavar o sovaco e lavar a louça. Né Miguel? Feito? Tchau! Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau